Uma das instituições mais importantes que presta um trabalho excepcional aqui na cidade tem nova diretoria que foi eleita. Salso Guilher. Vamos lá, Samuel Sintra. Nova diretoria eleita, portanto, para a Associação dos Amigos da APAIA, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca. Uma boa notícia é essa nova diretoria também, que com certeza dará continuidade ao trabalho que vem sendo realizado na instituição. Foi eleito, portanto, por aclamação, essa nova diretoria executiva e conselhos de administração e fiscal para a próxima gestão no bienio 2023 a 2025. Bom, Paulo Henrique Ferreira, atual diretor financeiro, foi eleito presidente e assumirá o cargo em janeiro do próximo ano. O agenogado permaneceu na presidência por dois mandatos e, após seis anos, deixará o comando da instituição, mas permanecerá na diretoria como diretor social da APAIA. Todo em Salão Filho, atual vice-presidente, continuará no mesmo cargo. A Assembleia de Eleição foi realizada na APAIA, na noite de 23 de novembro. Na ocasião, a Genorgado apresentou um balanço das principais realizações da gestão e aproveitou para agradecer o apoio de todos os membros da diretoria e colaboradores. E só fazendo a correção, como eu falei anteriormente aqui, para o triênio e não bienio. Portanto, é a próxima legislatura, a próxima missão aí da nova diretoria da APAIA. Samuel Alcinto. Pois é, a APAIA faz um trabalho fantástico aqui na cidade, precisa do apoio também dos empresários e, principalmente, da população.